O direito à saúde é um dos direitos fundamentais que está constitucionalmente assegurado a todos. Mas, um estudo do médico Fábio de Barros Correia Gomes aponta que nos programas governamentais de transplante de órgãos do Brasil e de outros países também, há a desigualdade de acesso à lista de órgãos, escassez dos mesmos e também a falta de critérios legais de acesso. O assunto está em debate aqui no Academia. Ameaças à equidade na distribuição de órgãos para transplante. Uma análise dos critérios legais de acesso. Destaque também para a bibliografia utilizada neste estudo e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação do médico e mestre em política social Fábio de Barros Correia Gomes, convidamos Renato Ferreira, mestre, professor, advogado e mestre em políticas públicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e o professor e advogado Romulo Pinheiro. Gostaria aqui de agradecê-los por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje, um tema bastante interessante. e eu já gostaria de contar então com o doutor Fábio para que ele faça a apresentação do seu trabalho. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite da TV Justiça e dizer que essa dissertação foi apresentada em 2007 no mestrado de política social da UNB. A dissertação foi orientada pela doutora Débora Diniz e gostaria de enfatizar que o objeto da dissertação foi analisar se os critérios legais de acesso a órgãos para transplante no Brasil estavam promovendo a atividade na distribuição de órgãos para transplante. E inicialmente é importante destacar que a situação atual dos transplantes no Brasil melhorou bastante desde a época da apresentação da dissertação, nós observamos melhorias não apenas na regulamentação dos transplantes, uma nova portaria foi elaborada pelo Ministério da Saúde no ano de 2009, que melhorou bastante a situação dos critérios legais de acesso, como também houve uma melhora expressiva no próprio desempenho do programa nacional, do sistema nacional de transplante. Nós observamos que atualmente o número, a taxa de doadores de órgãos por milhão de habitantes no Brasil aumentou consideravelmente em relação a 2007. Então, essa dissertação, ela foi baseada na metodologia qualitativa. Foi realizada uma revisão da literatura científica e foi realizada também uma avaliação de documentos, documentos relatórios sobre a situação do transplante no Brasil, documentos legais, desde a constituição, a lei do transplante que foi de 1997, a que está em vigor, também o decreto que regulamentou em 1997 e as portarias que regulamentam o sistema nacional de transplante. Mas, antes de nós realizarmos a investigação dos documentos legais, foi realizada uma consideração sobre a situação do programa de transplante no contexto geral. Então, foi observada a situação dos transplantes no nível internacional, no nível nacional, e especificamente o desempenho do programa nacional de transplantes. Só então foi feita a avaliação dos critérios legais, porque foi considerado que os documentos estão relacionados ao meio em que eles são produzidos. E passando para os resultados, em relação à situação dos transplantes no mundo, foi verificado que há uma situação de escassez de órgãos para transplante no mundo inteiro. Então, isso não ocorre só no Brasil ou em determinado país. Com o envelhecimento da população e o aumento das doenças que exigem transplantes de órgãos, há uma escassez por órgãos e isso leva à formação de filas de espera para transplante. E cada país se diferencia um do outro pela capacidade de estruturar seu programa de transplantes, pelas leis que são adotadas para atender a demanda por órgãos. E, no caso internacional, foi observado um melhor desempenho dos programas nos Estados Unidos e na Europa. Depois, seguindo-se na América Latina, o Brasil se destacando na América do Sul. E uma situação mais inferior de produção na África e na Ásia. Em relação ao programa do Brasil, na época em que foi realizada essa dissertação, em 2007, estávamos observando vários problemas. O programa que vinha na ascensão, na produção, desde a implantação do Sistema Nacional Transplante, no final da década de 90, A partir de 2004, ele começou a apresentar indicadores preocupantes, como a diminuição na taxa de doadores de transplante de órgãos e a diminuição na realização de alguns tipos de transplantes. E isso causou grande preocupação na comunidade transplantadora, na sociedade, nas associações de usuários. E foi nesse contexto que essa dissertação captou todas essas insatisfações pelo desempenho que ocorria na época, mas que, felizmente, como eu já falei, essa situação levou a uma reação por parte do Ministério da Saúde do SUS, porque o programa é inserido no SUS. E, hoje em dia, nós podemos afirmar com satisfação que o programa retornou a sua tendência de crescimento. Então, é uma fonte de grande orgulho para os brasileiros e para o SUS ter esse programa do jeito que ele está evoluindo. Em relação aos critérios legais, que foi o objeto fundamental dessa dissertação, foi observado que a legislação está direcionada para a justiça social, para uma equidade na distribuição de órgãos para o transplante. O foco geral da legislação é esse. E foi detectado que há um princípio da solidariedade no funcionamento do sistema, porque a Constituição mesma estabeleceu que os órgãos no Brasil só podem ser doados, não podem ser comercializados. E isso é algo muito importante. Há países que não têm essa definição. Foi observado também que, nos critérios de acesso aos órgãos, que há uma ênfase na igualdade pela adoção de lista de espera de órgãos. Há também, pela regulamentação, aí já, infralegal, critérios de compaixão, como, no caso, critérios de gravidade, um critério que favorece a situação das pessoas que estão em uma situação mais grave na sua doença. E, principalmente, há critérios de distribuição eficiente, porque o transplante não é algo simples, ele é bastante complexo. Cada órgão necessita de um procedimento diferente. Então, não basta apenas ter uma lista de espera. É preciso que os receptores que estão na lista sejam compatíveis com os órgãos dos doadores. Então, os critérios realmente não são simples. E, no geral, nós observamos que há um direcionamento para a justiça social e para a equidade. Agora, foram encontradas algumas ameaças, por exemplo, no campo procedimental, que o critério de gravidade, por exemplo, para o transplante de fígado, foi adotado por meio de uma partaria. E não estava previsto no decreto e nem, tampouco, na lei. Mas, eu queria destacar que, em relação ao procedimento dos transplantes, isso não causa grandes transtornos na prática. O que foi alertado foi apenas a situação de que uma portaria estava mencionando um princípio que não estava presente em uma norma hierarquicamente superior. E outra ameaça que foi observada é que os critérios, com os pesos dos critérios, para a decisão, a árvore de decisão, para quem iriam os órgãos, para as pessoas que estavam esperando na fila, muitas vezes, não estavam presentes para alguns órgãos. E isso ameaçava a transparência, ameaçava o controle social e a equidade. Eu até aproveito para dizer que a nova reglamentação que o Ministério da Saúde lançou em 2009, corrigiu essa situação. Então, a nova portaria, ela acabou com a fragmentação que existia e colocou os critérios, bem detalhadamente, para cada órgão, o que realmente vai facilitar o controle social, a transparência. Então, esse é um ponto que não posso deixar de enfatizar. É que houve uma melhora, que essa reglamentação, na portaria 2600, de 2009, realmente melhorou a situação dos critérios e reduziu a fragmentação que existia, quer dizer, cada órgão possuía uma portaria própria. Então, quem quisesse acompanhar a situação dos transparências, ficava realmente perdido nessa quantidade enorme de portarias que existiam. E outro interessante fato que ocorreu nesses tempos atuais é que agora o paciente pode consultar a sua situação na lista de espera por meio do site da internet do Ministério da Saúde, o que naquela época, 2007, não era disponível. Estava disponível apenas para os pacientes do estado de São Paulo. Agora, todas as pessoas que estão na lista podem consultar a sua situação. Então, é uma situação bem mais favorável nesse momento do que... Dá mais transparência, né? Temos bastante transparência. Bem, nós teremos daqui um pouquinho tempo, entraríamos já na fase de debates. É, sem dúvida, um tema bastante interessante, trazido aqui pelo doutor Fábio de Barros Correia Gomes, ele que é médico e desenvolveu este trabalho. Talvez seria inegável que a situação, talvez, de trazer alguém também ligado à religião, que é o que fomenta muito essa questão de doações de órgãos. Embora, claro, dependendo da incapacidade, a própria justiça pode determinar que, independente da religião, seja, então, aplicada essa situação. Por ora, nós vamos conferir parte da bibliografia base deste estudo. Bem, já que estamos falando em literatura, nós temos aqui na bancada um convidado que também fez um trabalho, que é a coordenação do Renato Ferreira, nossa obra, Ações Afirmativas, a questão das cotas. Tem algo também relacionado à saúde aqui? Então, o trabalho é um trabalho que visa discutir o impacto das políticas de ação afirmativa no Brasil. É um trabalho que conta com juristas renomados, como Fábio Pelvisão, Fábio Konder Comparato, Dama de Abel Dallari, Daniel Sarmento, enfim, artigos e entrevistas, que debatem um pouco essa nova forma de olhar a política. Ok. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Lembre que você pode participar do programa enviando aí o currículo, o título do seu trabalho, para ser debatido aqui com a gente. O endereço é academia.stf.jus.br. É um rápido intervalo e, em seguida, estaremos de volta já na fase de debates. Até já. Estamos de volta com o programa Academia. Eu já gostaria de convidar o professor Romulo Piero para iniciar, então, esse debate sobre a questão dos órgãos, hoje trazida aqui, dos transplantes, das doações trazidas pelo doutor Fábio de Barros. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. O professor me chamou muito a atenção no seu trabalho a algumas questões, porque a relevância do tema é muito atual também. E não todo mundo, professor, pelo menos quem não está no meio jurídico, consegue compreender a questão, a partir da inovação com o sistema nacional de transplantes, a obrigatoriedade de ser doador. E, se você não pudesse ser doador, não quisesse, teria que expor uma... Como é que eu posso falar? Uma identificação. Uma identificação, exatamente. E tinha que declarar que não queria ser doador. A partir desse entendimento, como é que hoje nós estamos tratando esse tema, professor? Bom, após a elaboração dessa lei, em 97, realmente, ela trazia essa questão da doação presumida. Se você não informasse no seu documento de identidade que não queria ser doador, então, falecendo, os órgãos seriam retirados. Mas, na hora da implementação dessa medida, a reação na sociedade foi grande, a reação entre os médicos transplantadores também foi. E o que ocorreu? O governo emitiu mais de 30 medidas provisórias retirando esse dispositivo da lei, até que, em 2001, finalmente, foi aprovada uma nova lei que retirou, por definitivo, a doação presumida. E, hoje em dia, apenas a doação é realizada de acordo com a autorização da família. Então, isso é o que está vigorando no nosso país. Professor Renato Ferreira. Bom, queria agradecer a oportunidade de participar do programa, parabenizar o Fábio pelo trabalho. O trabalho é muito importante, o trabalho é muito bem escrito. Eu percebi que, ao longo da sua exposição e da sua escrita, você trouxe textos importantes, de teóricos importantes, aqui, como o John Rawls e a Márcia Sem. Eu gostei muito e gostaria de parabenizar pelo trabalho. Mas, eu fiquei um pouco curioso em relação à questão da lista única e a correlação dela com os estados. Há possibilidade disso impactar no momento do critério de escolha? Ou seja, uma pessoa que sai de um estado e vai para outro estado, isso pode fazer algum tipo de diferença e alteração no momento de decidir para quem vai o órgão? Sim, realmente. A questão da lista de espera, na realidade, são listas estaduais, que as pessoas se inscrevem em listas estaduais. Se o órgão captado por aquele estado não for aproveitado, então, será oferecido para as regiões e, se não for aproveitado nas regiões, para o nível nacional. Então, a base da lista realmente é estadual. E pode ser uma fonte de desigualdade se os sistemas de transplante em cada estado funcionarem de modo diferente. Então, uma pessoa que mora em São Paulo, ela teria uma maior vantagem em relação a pessoas que moram, por exemplo, nos estados do norte, que não têm todos os tipos de transportes em funcionamento para todos os órgãos. Então, essa é, sim, uma fonte de desigualdade, porque se você mora num estado que é mais desenvolvido nessa área, você terá uma maior chance de obter um melhor tratamento. Por isso é que várias pessoas viajam de um estado para outro, para se inscrever na lista de outro estado. E isso é permitido pela legislação. Por isso que é importante que todos os estados se desenvolvam para que seja evitada a situação de desigualdade e de iniquidade. Nesse campo, temos observado melhoras. Nos estados do Nordeste, por exemplo, Pernambuco e Ceará agora estão realizando transplante de fígado, que naquela época em que eu verifiquei não era tão acentuado. Então, realmente, a sua preocupação procede e cabe ao Sistema Único de Saúde promover a melhoria em todos os estados. Agora, então, a lista é única, mas a pessoa pode participar desta lista via diferentes entes da federação? Ah, sim. A lista é única. Se a pessoa se inscreveu num estado, ela fica naquele estado. Se, por acaso, ela for inscrita em dois locais, por exemplo, pela equipe transplantadora, o sistema vai detectar e a pessoa vai ter que escolher uma lista. Mas, no caso, surgindo a possibilidade de um transplante, digamos, lá no Pará, do nosso querido Romulo Pinheiro, ele pode, então, a pessoa, sim, ir para lá. Geralmente, os deslocamentos que ocorrem são dos órgãos. Tudo tem que ser muito rápido, por isso que tem que ser muito bem planejada a infraestrutura. Mas, quem se deslocam são os órgãos. Mas, exclusivamente, não pode haver essa... Para ocorrer isso, teria que ocorrer mais tempo. A pessoa teria que residir em outro local, teria que se inscrever na lista. Então, não seria algo rápido. Está certo. Verdade. Doutor Romulo. Professor, uma outra questão também que ficou marcante no seu trabalho foi a definição de que o Sistema Nacional de Transplantes está amparado por uma lei ordinária e que há uma série de normas infralegais que também regulamentam esse tema. Agora, há possibilidade de ter algum conflito de competência entre essas normas infralegais, por exemplo, uma portaria da Anvisa ou do Ministério da Saúde? Isso acontece na prática? Como é que funciona, professor? Sim, há possibilidade de ocorrer porque, por exemplo, a Anvisa controla produtos sanitários e controla também a entrada de órgãos para transplante no Brasil, por exemplo, córnea. Então, a Anvisa já emitiu na época que eu estudei regulamentações sobre isso e poderia haver algum conflito de competência com as portarias do Ministério da Saúde. mas isso pode ser resolvido, não tem causado grande transtorno, mas é uma situação que precisamos ficar atentos para que não ocorra nenhum prejuízo. Professor Renato Ferreira. Tem uma questão que eu fiquei interessado, é que você trabalhou muito a questão da escassez dos órgãos e a potencialidade dos doadores e essa contradição. Então, tem um país com uma potencialidade enorme de doadores e a escassez de órgãos. Mas, para além disso, tem uma outra questão que me chama a atenção, que é dos órgãos hoje que são doados, que estão prontos para serem doados. Como é que é a eficiência em relação a esses transplantes? Que eu quero perguntar. Nós conseguimos transplantar todos os órgãos que estão à disposição para transplante? Sim. Por exemplo... Ou algum desperdício nisso? O dado de 2010, cerca de 1.900 doadores em morte encefálica, foram realizados 1.850 transplantes. Então, o aproveitamento foi grande. Onde está ocorrendo um certo problema seria uma captação entre todos os potenciais doadores. Porque, entre todos os potenciais doadores, aquelas pessoas das quais poderiam ser retirados os órgãos, por exemplo, 26% não ocorreu autorização da família. Em mais alguma porcentagem, ocorreu algum problema de infraestrutura que não permitiu que aquele transplante ocorresse. Então, eu diria que o foco seria mais em aumentar a captação entre os possíveis doadores. Porque, entre quase 10 mil possíveis doadores, em 2007, por exemplo, foram em torno de 2 mil. Então, há aí um grande espaço a caminhar, aumentar a eficiência na coleta. E foram realizadas atividades para isso. Por exemplo, algo que não existia em 1997, era a Organização de Procura de Órgãos, que foram estabelecidos em 2009. E essas organizações facilitam que sejam encontrados os órgãos. Mas, é preciso ainda resolver problemas estruturais no SUS. Por exemplo, são necessários leitos de UTI para manter os doadores com os órgãos funcionando. Então, apesar do programa ter um destaque muito grande, ele está inserido no SUS e qualquer problema no SUS interfere também no desenvolvimento do programa. O senhor trazia um outro ponto, já aqui levantado pelo professor Romo, que é com relação a essa doação presumida. Talvez ficou aqui uma dúvida, né, professor? O que é o seguinte, eu posso me declarar que eu quero doar e simplesmente só falar, olha, eu quero. Porque, de repente, chega lá, a minha família inverte essa situação e não doa. Ou então, vice-versa, eu falo que não quero, chega lá, a minha família fala, não, olha, vai doar sim. Como é que funciona? O que está predominando atualmente, realmente, é a decisão da família. Então, a mensagem que é passada para as pessoas que desejam doar seus órgãos é que comuniquem isso para a família. Deixe isso bem claro que é para, se ocorrer essa situação, os familiares saberem como decidir. Então, realmente, no texto da lei não está prevista essa questão da doação. Mas, talvez, por algum outro documento particular, a pessoa possa deixar registrado esse desejo. Mas, para fins da lei de transplante, o que está funcionando mesmo é o desejo da família. O senhor acha que, na ausência de uma legislação específica sobre isso, campanhas de incentivo à doação ajudam nesse caso? Ajudam bastante. Inclusive, esse tipo de campanha está presente. Ainda, nessa semana, eu olhei o novo site do Ministério da Saúde, da parte do portal de transplante, e está lá uma mensagem desse tipo. Valeu aí. Sim. Professor, o senhor aponta, ao final do trabalho, que uma das grandes dificuldades atuais desse Sistema Nacional de Transplantes é esse afastamento com relação ao SUS. Isso aponta que, na verdade, o Sistema Nacional faz parte do Sistema Único de Saúde. E que, em razão desse afastamento, talvez houvesse alguma ineficiência em alguns pontos. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte, professor. Será que essa questão da norma hierarquicamente inferior, por exemplo, uma portaria, de entrar em choque com a lei ordinária, que é superior, isso talvez não fosse... a sugestão do trabalho não fosse trazer isso numa legislação unificada? Porque hoje me parece que é muito pulverizada, né? São portarias, são leis que tratam sobre o tema e pode causar, inclusive, aquelas questões de conflitos de competência que a gente trouxe aqui. O trabalho sugere alguma coisa para resolver esse eventual conflito? O trabalho, naquela época, sugeriu uma redução da fragmentação das portarias, uma unificação, uma volta ao que já existia, por exemplo, em 98. E outras demandas ocorreram também na sociedade para isso. E, de fato, aconteceu com a portaria 2600 de 2009. Então, esse problema da fragmentação já não existe. Então, no campo de portaria, no nível de portaria, está muito bom o desempenho do sistema. Agora, no nível de decreto, o decreto que está acima das portarias, ele poderia ser atualizado. Por exemplo, incluindo o critério da gravidade, que está sendo amplamente utilizado na portaria. E também atualizando alguns dispositivos que não funcionam mais, como a doação presumida, que está lá, e alguns dispositivos sobre a doação entre vivos. A questão da gravidade, inclusive, professor, não era prevista inicialmente, né? A questão do critério de gravidade, ou já era previsto e a porta disso vem regulamentar? Isso. A questão da gravidade não estava prevista no decreto nem na lei. Estava prevista na portaria. Eu queria só fazer mais uma indagação em relação à possibilidade de doação das pessoas que são vivas. Como é que é esse critério hoje? A pessoa que é viva e quer doar para um parente ou quer doar para uma pessoa que não é parente? Então, a lei dos transplantes, ela traz um artigo bem específico em relação a isso. Ela estabelece que podem ser doadores, o cônjuge, familiares até o quarto grau e pessoas não relacionadas, vai ser necessária uma autorização judicial. Então, há uma tentativa de controle muito grande dessa situação. Inclusive, houve uma melhora muito grande. Na época que foi lançada a dissertação, o transplante de rins, nós tínhamos mais, uma grande proporção de doadores vivos em relação a doadores mortos. Porque o ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde, é que existam mais doadores mortos. Porque é mais seguro essa situação. E hoje em dia, foi também uma grata satisfação observar que o dado de 2010, nós já temos mais doadores de rins a partir de cadáver do que de doador vivo. O que é algo muito, muito interessante. Bem, eu quero aqui agradecer ao professor Romulo Pinheiro. Obrigado pela presença. Também ao professor Renato Ferreira, não de forma diferente. Claro, o doutor Fábio de Barros, que trouxe hoje um trabalho bastante interessante para ser debatido aqui com a gente. Muito obrigado, professor. E nós vamos agora conferir as mais recentes publicações do mercado editorial da Academia Jurídica. Responsabilidade Penal das Corporações e Criminalidade Moderna Tese de Fausto Martim de Santos Editora Saraiva Fraude à execução Direitos do credor e do adquirente de boa fé Dissertação de José Eli Salamancha Editora Revista dos Tribunais Desconsideração da pessoa jurídica Reflexos civis e empresariais nas relações de trabalho Dissertação de Tereza Cristina Marras Editora Atlas E você, acadêmico, traga o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente no programa Academia. Para participar, envie um currículo com o título do seu trabalho para o endereço eletrônico academia.stf.jus.br E nós entraremos em contato. Obrigado e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza